Olá a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Bom, no vídeo anterior vocês verificaram que foi o vídeo de parabéns do meu canal por 6 aninhos e no vídeo de hoje eu vou-vos trazer um vídeo de comprinhas aleatórias mostrando para vocês o que é que eu tenho comprado, também até a nível de tecido, até do que é que eu posso entretanto entrar aqui no canal a nível de roupas e também outras coisinhas aqui pelo meio. Portanto, querem conferir este vídeo? Não saiam lá e saiam para os primeiros produtos. Os primeiros produtos que eu tenho para vos mostrar é este shampoo e este gel de banho. São embalagens pequeninas da marca Dia e que são ótimas para a filhote levar para a escola para quando tiver educação física. Depois, eu voltei a ir ao Lidl e quis dar novamente uma nota de crédito relativamente a este removedor de verniz. Desta vez, para já, está a correr muitíssimo bem. Ele é assim, tem esta parte deste banho diferente. Nós colocamos aqui o algodão e ele sai automaticamente para cima para o algodão, o removedor. Para já, ainda não tive problema nenhum com ele. Vamos ver se o restante funciona muitíssimo bem. Está bem? Pronto. A nível de preços, este aqui custaram 1,29€, 1,09€ cada um. E isto custou também 1,19€, se não estou em erro. Depois, na loja Clarel, que é uma loja da marca Dia, que é uma loja só de produtos cosméticos, de maquilhagem, perfumaria, e eu trouxe de lá, sentinha, eu trouxe de lá esta base, que é da Maybelline, é o Stay Mate, e eu, por acaso, a minha cor é o 30, eu estou a usá-la. Já usei duas vezes e, de facto, devo confessar que vale muitíssimo a pena. Custou-me 7€ e, para já, estou a adorar. Na Beauty Store, eu trouxe esta base fortalecedora. Foi 2,49€, se não estou em erro. E depois, da Look Leal. E da Look Leal, eu trouxe novamente esmaltes. A louca, a louca, a louca, voltou à carga. É impossível, não consigo resistir, imagina, é mais forte que eu. O que eu estou a usar, este é um efeito metálico, é este, este foi mais caro, este custou 4,19€. São da marca Flamar, estes dois que vos vou mostrar. E este, assim, um tom cinza, fugiu um bocadinho para o verde. Ele é lindíssimo e custou-me 3,90€. E acabei por trazer, desculpa, da marca Andréia, na cor 200, que é, assim, um rosinha muito clarinho. Não sei se vão conseguir ver. Este verniz é gel. É um verniz, portanto, que depois fica aquele efeito gel na unha e que dura muito mais que um verniz normal. Dura sensivelmente à volta de 15 dias. Isto, sem exagero. E agora, eu vou-vos mostrar o que é que eu comprei, do que é que eu precisava para a costura. Por isso é que eu disse que era um vídeo com prinhas aleatórias. O que é que eu estava a precisar para a costura? Eu estava a precisar dos meus brilhos. Eu trouxe o preto, que é uma coisa que é mesmo impossível ter cá em casa. Trouxe o cinzento. E trouxe este castanho. Eu tenho vários carrinhos de linha de outras cores. Tenho amarelo, tenho lilás, tenho azelão, tenho verde. Tenho muitas cores. Tenho vermelho, tenho aquele tão meio coral. Portanto, tenho cores muito bonitas. E depois, é assim, a vantagem que tem estes carrinhos é que é um e meio de cada um. Se eu comprasse os carrinhos dos pequeninos, era mais ou menos à volta desse valor. E é muito mais pequenininho e traz muito menos quantidades. Portanto, isto aqui compensa e muito bem. Depois, o que eu também estava a precisar e o que eu tive que colocar cá em casa, porque a qualquer momento eu preciso, são as interdela. Ela é assim. Deste lado, vocês veem assim uma coisinha branca. Isto aqui é onde é que tem a cola. E depois deste lado é o preto, normal. Portanto, nós colocamos esta parte para o tecido ou a parte de dentro. Está bem? E depois isto aqui é o que fica por fora, para nós podermos colocar o ferro para a interdela colar no tecido. Eu trouxe da interdela 2 metros e ela foi 2 euros, 1 metro. Portanto, foram 4 euros que eu gastei. Depois, eu tive que trazer também a minha mantinha acrílica, porque esta mantinha é a que eu uso para fazer as malinhas, os porta... um porta que eu fiz, um porta-joias, que eu utilizei. Eu utilizo isto aqui tudo que seja para malas, porta-moedas, capas de tablet, uma linha até para colocar o nosso notebook, que é assim, vocês minhas queridas, que vocês dizem, mas eu digo o meu computador, porque é o meu computador, pronto. Para todos estes trabalheirinhos, esta mantinha acrílica é, portanto, imprescindível. Até para dar aquele aspecto fofinho e parece que está mais seguro a nível do nosso trabalho. Isto era o que eu estava realmente a precisar. Depois, o que é que eu trouxe? Ah, este casaco que vocês estão aqui a ver, fui eu que fiz. Este é o meu e eu estou a pensar em fazer o da minha filha convosco aqui no canal. Embora é um bocadinho complicado e eu não queria que ficasse um vídeo comprido, mas vamos ver o que é que eu posso fazer para o vídeo não ficar muito comprido, porque eu não gosto mesmo... Mesmo que sejam vídeos para explicar passos a passos, eu não gosto que ficam demorados. Porque se vocês repararem, ele está forrado. Não é um casaco só com tecido fora, não. Ele é forrado e ele ser forrado demora mais um bocadinho. Portanto, eu trouxe este tecido para mim e para a filhota. Depois, sobrou e deu para fazer esta malinha. E estava eu a dizer que ainda consegui fazer esta malinha, que não é malinha, é um grande malão. Ela é assim dos lados e depois dos lados mesmo do canto da mala. E depois as laterais à direita. Depois tem estas alcinhas e depois tem um fechinho que eu coloquei e por dentro. Coloquei um forro em ganga, para reaproveitar a ganga e depois fiz estes bolsinhos por dentro. Aqui dá para pôr o matom, dá para pôr um lápis, aqui dá para pôr o telemóvel, aqui dá para pôr os lençinhos. Portanto, deu para aproveitar muitíssimo bem os restos dos tecidos que acabou por ficar. Portanto, deu para aproveitar para fazer esta malinha. Eu vou ver depois o que é que eu posso fazer a nível de malas, porque eu tenho aqui mais coisinhas para vos mostrar. Então, vamos continuar. Entretanto, eu estava na loja dos tecidos e como ainda estamos em março, ainda estamos num tempo de muito frio e não vai demorar a vir o tempo quente, independentemente de nós, entretanto, entrarmos aqui na primavera, eu não consegui resistir a este tecido, porque ele é muito bonito. Ele é assim, então, de azul, mas faz estes feitios, isto é uma fazenda e eu estou a pensar em fazer aqui um blazer. Portanto, se eu vir que o blazer que eu venho a fazer, que seja simples, independentemente de nós, entretanto, entrarmos na primavera, eu farei essa gravação e depois, se tudo correr bem, eu coloco aqui no canal. Portanto, trouxe este tecido lindíssimo, eu já não sei quanto é que eu dei por ele, porque já estavam com rebaixa no valor dos tecidos. Eu trouxe um metro e meio, porque dá perfeitamente para fazer o casaco. A 60 de manga é o que eu preciso e o resto fica para o corpo, portanto, porque eu não quero um blazer muito comprido. Eu quero um blazerzinho assim a dar para a cintura, como está aqui este, para vocês verem. Pronto. Quero assim, ou se ficar um bocadinho maior, uma coisinha muito ligeira, muito pouquinho. Depois, trouxe também este tecido que é um apaixonante. Ele é lindo, isto é pelo, isto foi mais carito, mas eu também trouxe a pensar em fazer um blazer para a filha. Se sobrar alguma coisa aqui de tecido, eu estou a pensar em fazer um colete, para mim. Portanto, para a filhota seria um casaquinho e para mim seria um colete. Que eu acho que ficaria um must, quando eu estivesse assim com um look todo monocromático, tipo, imagens, calça de ganga, camisa de ganga, cinto de ganga, e depois meter o colete por cima, acho que ficaria um look fantástico. Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês. Depois, tem dois tecidos bonitos, que eu trouxe também. Eu estou a baixar muito por causa dos tecidos, porque eles estão aqui mesmo no chão. Peço desculpa. Trouxe este tecido, que ele é assim muito bonito, as bolinhas. Aqui embaixo tem uma barra preta. Leva aqui um fiozinho vermelho. E aqui o fundo é preto e as bolinhas são brancas. E deste lado, o fundo é branco e as bolinhas são pretas. Portanto, ele é assim, ele é em algodão. Não sei se vou fazer uma blusa, se vou fazer uma saia. Talvez vá fazer uma blusa, porque ela é mesmo muito fininha. Se eu fizer aqui uma saia, tenho que meter um forro. E isto aqui eu trouxe um metro e meio também. Mas, a nível de preços, já não me recordo. Trouxe também uma malha preto e branco, às riscas, porque eu estou a pensar em fazer uma camisolinha para a primavera. Aquela manguinha assim, larga. E depois assim, um decote tipo a barco. Com prida, para poder usar com legging, com calça de ganga. Vamos ver o que é que eu vou fazer aqui nisto. E o que é que eu posso filmar também aqui para vocês. Entretanto, trouxe também, porque eu não consegui resistir à napa. A napa é um material fantástico. Se nós fizermos malinhas, portanto, isto aqui é tipo napa, ok? Se nós fizermos tipo malinhas, que nós gostamos destas coisinhas com os fechos da avó, ou até mesmo com o fecho de inverno, se fizermos uma mala com tecido normal, assim deste género de malha, estamos sujeitas a que a chuva entre para dentro da nossa mala e se nós fizermos papéis, que aquilo tudo fique danificado. Então, para mim, a nível de trabalho para malas, o importante é que eu consiga resguardar tudo o que a gente tem dentro da mala. E a napa é uma excelente solução. Então, eu estava na loja e eu não consegui resistir a este tecido fantástico, que eu faço assim também um brilhozinho. Ele é meio lilás, é grande. Isto aqui não chegou nem um metro e ela fez-me, acho que foi por 5 euros que ficou. Acho que foi 5 euros. Portanto, valeu muitíssimo a pena. E atenção que este tecido era de 8,95 euros. E trouxe, pois, este tão coral, que ele é lindíssimo. Estou aqui a pensar em fazer uma mala e talvez também um porta-moedas. Vamos ver o que é que eu posso fazer. E trouxe também daqui, não foi um metro, esta não. Esta foi 50 centímetros, exatamente. Esta foi 50 centímetros, é quanto tem. Não tem mais do que isso. Portanto, vamos ver. Ainda vou ter que estudar o tipo de mala que eu quero fazer. Eu também não quero fazer igual acho que eu já tenho, porque senão acho que não vale a pena. Trazer é trazer algo que seja diferente. E agora eu vou-vos mostrar o que falta para este vídeo das comprinhas. O que é que eu estava a dizer? Que faltava-me, para fechar o vídeo, o que eu fui buscar. O que eu fui buscar são os feijos da avó. São estes. Este tem assim. Este é muito engraçado. Depois trouxe também esta assim. Esperem lá. Deixa-me pôr aqui no meu afeito. Esta assim já tem a asa. Depois trouxe também esta. Então de cobre. Depois trouxe esta pequenina, para fazer um porta-moedas pequenino. Também trouxe esta assim. Estas pequeninas são 60 cêntimos. Não é mais do que isso. Esta aqui acho que foi 50, se não estou em erro. Estas foram a 50 e estas foram a 60 cêntimos. E estas aqui foram a 3,5. Esta igual a outra. Vocês viram a primeira. Depois tenho esta. Esta foi a 1,80. E depois tenho esta aqui, que foi a 3,80. Também. E tenho aqui uma pequenina. Não foi a 50. Esta acho que foi a 25. Esta foi a 25 cêntimos. Se não estou em erro. Depois, entretanto, só para finalizar este vídeo e para vos mostrar. Eu ouvi uma fotografia que eu coloquei no Instagram. E a minha querida Oxa Sofia perguntou-me se ia haver tutorial. Porque eu disse que... Olhem só o que é que eu acabei de fazer. Um quarto de joias. Eu disse não. Porque eu tenho que fazer ainda os moldes para o tamanho maior. Porquê? Porque existe uma diferença da boca de uma para a outra. Se vocês repararem. Este é assim. Este tem aqui as pulseirinhas. Este é assim. Ok? Ela fecha assim. E se eu tentar tirar aqui algumas para vocês poderem ver. É. Assim consigo. Pronto. Ela fecha assim. Para baixo. Imaginem que se fosse a fazer um porta-moedas, seria continuado aqui. Ok? E esquecemos isto aqui. Vamos fazer de conta que isto aqui era um porta-moedas. Mas assim, pequenino. Dava. Desde que seja deste feitio, tem que ser assim. Agora, para fazer um porta-joias maior, destes moldes eu tenho que fazer o maior. Portanto, eu tenho que ver quanto é que foi que eu pus na base, quanto é que eu pus nas laterais. Para encaixar nesta aqui que eu tenho. Que eu quero assim, este grande. Tenho que ver. Este aqui acho que é de 30 cm. Se não estou em erro. Como é que nós vemos o tamanho dos nossos fechos? E para podermos fazer... Já agora, encarem isto aqui com uma dica. Para nós, podemos fazer as nossas... O que eu estava a dizer? Vou-vos dizer a nível de um fecho da avó, para podermos fazer, seja o que for, e encararmos depois, a partir daqui desta dica, o que nós quisermos fazer a nível do desenho da nossa mala, do nosso porta-moedas, do nosso guarda-joias. Temos que medir daqui até aqui. Se isto medir 30 cm, sabemos que a boca, para caber o fecho, tem que ter no mínimo 30 cm. Depois, se nós quisermos que ele faça um feitio de retângulo, ou quadrado, ou luzenho, seja o que for, é depois a medida, é aleatória, é a vossa escolha. Agora, a nível da boquinha aqui do fecho, temos que medir e tem que bater certinho, que é para depois, na hora de quando formos a colocar, não temos problemas, nem termos alguma surpresa, ok? Portanto, era mesmo isto que eu queria mostrar para vocês, comprinhas aleatórias, comprinhas diferentes. Já agora, acabo aqui com o meu guarda-joias na mão. Eu, por acaso, na altura, quando fiz, eu fiquei mesmo apaixonada e houve logo comentários a dizer se eu ia haver tutorial deste não, porque eu quero do maior. Eu tenho que fazer, portanto, ainda as medidas, tenho que fazer o que é que eu quero, se quero igual a este, se não quero, e vamos ver o que é que eu quero fazer. Portanto, meus amores, não me vou prolongar muito mais neste vídeo, porque eu ainda quero que consegui finalizar, senão fico assim, ó, olhar para vocês. Não, bom, e se é novo aqui no canal e se gostou e se esteve até agora a verificar este vídeo, porque não subscreve, assim fica bem pertinho de mim e fica bem ligado ao canal, assim sabe quais são os próximos vídeos que podem entrar. Quem me segue, aquele beijinho muito grande do fundo do coração e obrigada por acreditarem no meu trabalho. Restem-me fazer as despedidas. Um grande beijinho e eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá! Bye, bye!